Ai pessoal, olha, pessoal que estão passando na estátua, estão reclamando que os pés de goiaba nessa época, eles parecem que estão com a ferrugem nas folhas Mas gente, isso não está impedindo produção não, viu? Olha ali, vamos com esse pé, nem sabia que ele estava com tanta goiaba, olha aí Olha lá, tem que cortar esse pé de bucho para não abafar ele aqui, ó Aqui tem, ó, madura, estão caindo no chão, as galinhas estão comendo, que eu não sou muito chegada não, sabe? Mas dá até dó, sabe? Dá vontade de pegar, olha essas aqui, ó E olha lá, tem mais lá, ó Que benção, né? Quanta benção, eu tinha um pé de goiaba lá no quintal, lá Eu lembro que os cavalos entraram e comeram, desse tamanho o cavalo não estraga, né? Então eu sempre estou catando aí na estrada, aí, algum pezinho, mas capaz de nascer muda aqui no chão Olha aqui, ó Olha, vou abrir todinha para vocês verem, olha a qualidade Sem nenhum bicho, rosadinha, docinha, gostosa Está vendo como vale a pena a gente... No caso aqui nem plantei, né? Mas vale a pena plantar, porque quem planta acolhe, gente Então, ó, tem bastante Dá para fazer doce de goiaba, compote, quem sabe fazer, né? Eu não sei fazer, não Mas dá para fazer suco também Então, gente Só benção, né? Deus dá a gente oportunidade de a gente colher nosso próprio alimento, né, gente? Se a pessoa reclama, né? Vamos plantar, vamos conservar, vamos melhorar o mundo Que a gente tem um retorno aí, o alimento, que é a coisa que a gente precisa para viver Valeu! Valeu!